Aviação Cipó hoje está em Peirópolis, povoado rural de Uberaba. Para chegar aqui é muito fácil. Saindo de Belo Horizonte, pegue a BR-381. Em Betim, vire na BR-262, passe por Nova Serrana, Araxá e chegue até aqui. São cerca de 500 quilômetros de BH até Uberaba, onde vamos mostrar aqui em Peirópolis como os dinossauros mudaram a vida das pessoas por aqui. Vamos também a duas belas cachoeiras e vamos mostrar o ovo de dinossauro que deu origem a tudo isso. O programa ainda tem a receita e muitos outros assuntos interessantes. Você sabe, descobrir Minas, seja de séculos atrás ou de milhões de anos, é com a aviação Cipó. Eu vou no Cipó das seis e meia Só pra ver a beia, beta ou bia Eu vou pela via, via São Cipó Levo muita paz e alegria E quem vai contar pra gente como que era Peirópolis e como que está a região agora é o seu Isaíso, tá bom? Jóia Há 59 anos, residente aqui Residente aqui em Peirópolis Fala pra gente como é que era esse lugar aqui antigamente Antigamente era a fábrica de cal, a caieira Lá onde encontraram os fósseis Era a fábrica de cal, fez forno ali E tinha a propriedade do dono aqui embaixo Eram duas famílias? É, duas famílias Uma de baixo era Massimino Alonso e Alonso e o fundador de cima que era Peiró Essa casa azul aqui era a do Alonso? É, do Alonso Certo E aqui como que era a vida? Que vocês eram baseados na agricultura? Era, era na agricultura Naquela época era tudo Por exemplo, a agricultura era movida Com esse tratorzinho, a gasolina, a boia E aí depois que a tecnologia foi avançando E quando descobriram os fósseis? Mudou a vida de vocês? Eles falaram que descobriram os fósseis em 1910 O doutor não fazia a estrada de ferro Aí levou para o Rio de Janeiro O doutor Plais falou Não, esse fósseis não é dos animais da época Vamos mandar analisar isso Fez uma análise Eles descobriram que era de negócio de dinossauro Era o resto de dinossauro Então isso foi durante as escavações Para fazer a ferrovia? A estrada de ferro E o senhor lembra da estação aqui funcionando? E andei no trem de ferro aí Para ir para a Conquista, Uberaba Para todo lado aí Aqui era muito movimentado? Era Maria Fumar Era tudo aqui, né? Não tinha essa redovia aí, a BR-62 Era só a estrada municipal Que tem ali no barzinho E ela vem de Sacramento, a Uberaba E aí o movimento todo era por conta do trem? Tudo por conta do trem Embarcava cal, embarcava arroz, embarcava gado Tudo aqui E como que está hoje? Depois que descobriram aí os fósseis Criaram os museus E veio o turismo Melhorou a vida de vocês? Ah, é sempre... É mais... A tecnologia sempre melhora a vida da pessoa A pessoa fica mais... Mais... Mais atento, né? E o senhor já viu algum dinossauro por aqui? Não Dinossauro mesmo, não Eu estou brincando Porque eles viveram há 65 milhões de anos Isso é bem mais jovem, né? Mas algum bicho estranho o senhor já viu? Algum parente de dinossauro aí? O doutor Jorge, lá do Rio de Janeiro Que é o paleontólogo Deu toda a assistência para nós Sobre a defesa desse patrimônio aqui Ele falou que o dinossauro de hoje é a vaca É o boi É a galinha É a avestruz Quer dizer que o último réplica é a avestruz Mudou muito, né? Mudou muito Ele falou que regrediu, né? Foi diminuindo, né? Foi diminuindo Também bicho daqui é tamanho Come demais, né? É E comer essa planta toda aqui O mundo era deles, né? Era o mundo deles E não tinha um homem para atrapalhar também Não tinha, né? E viver aqui é bom? Eu até sou suspeito a falar Porque eu moro aqui 59 anos E observo muito os visitantes que vêm cá Eles falam assim Mas que lugarzinho adorável Que lugarzinho que tem um astral bom Eu falo, ô gente Então nós, moradores daqui Temos que valorizar muito Porque o visitante vem cá Fala aqui que ele está recebendo um astral muito bom Quer dizer que nós, então, somos privilegiados Vocês que moram aqui, né? É, ué E eu vou dar um presente para o senhor Já que o senhor bateu esse papo gostoso com a gente Trouxe informações muito interessantes É do sabonete IH, ó Vou dar para o senhor Para o senhor levar lá para casa, tá? Eu agradeço de todo o coração E agradeço vocês da imprensa Que levam a nossa imagem Leva o nosso local Onde é que vocês vêm Vocês vêm, fazem a reportagem E ainda vê o astral do lugar, né? Isso é bom Só notícia boa de vocês, né? Só notícia, ótimo E o sabonete IH que eu dei de presente Para o senhor Isaías É o IH sem perfume prêmio Na nova embalagem econômica Já existia essa embalagem do tradicional E do IH infantil Que você, óbvio, já estava acostumado Agora, a IH preocupada com você Com a sua comodidade Criou o IH sem perfume prêmio Na embalagem econômica Que está em todas as drogarias Perfumarias E com exclusividade em supermercado No BH O melhor sabonete de Minas Na maior rede de supermercados do estado Você sabe Tem coisa que você não vê Mas a sua pele sente Sabonete IH Escolha o melhor pra você e a sua família Agenda Aviação Esporta Está escolhendo sempre o melhor pra gravar Aqui em Perópolis Já começamos a contar a história Vamos dar um pulinho numa cachoeira E depois voltamos Para mostrar os fósseis Desses dinossauros Que viveram aqui em Minas Há milhões de anos Nesta semana O Senar Minas Oferecerá vários cursos Na região de Uberaba Triângulo Mineiro Atendendo ao produtor rural Trabalhadores e suas famílias As opções incluem os cursos De aplicação de agrotóxicos Produção artesanal E alimentos E prevenção de acidentes Algumas cidades atendidas São Uberlândia Campina Verde E Comendador Gomes Todos os cursos do Senar São gratuitos Para participar Procure o sindicato Dos produtores rurais Da sua cidade Ou acesse o site Sistema Faeng .org .br Para mais informações Sistema Faeng Senar Minas A união e a força do campo Eu bati um papo com o Sr. Isaías Morador antigo de Peirópolis E agora estou aqui com o Marcelo Tá bom, meu irmão? Tudo bem Primeira vez aqui na nossa região Seja bem-vindo Estou gostando Vamos mostrar aqui o nosso trabalho Aqui de guiamento Me fala Nós estamos a quantos quilômetros De Peirópolis? Nós Tem um atalho Que seria 9 quilômetros Como nós viemos pela estrada 11 quilômetros ainda 11 quilômetros de terra É Uma estrada bonita Com muita plantação de cana E nós não tivemos o privilégio De conhecer os IPs Ainda aberto ainda Daqui um dia eles flora, né? Exatamente Tem o branco Agora daqui a pouquinho, gente Eu vou mostrar uma cachoeira maravilhosa pra vocês Que é desse rio aqui Qual que é esse rio? Esse é o rio Ponte Alta Ele nasce aonde? Acima das serras Do rio Uberaba Um ramal E vem descendo Passando por Ponte Alta E desaguando no rio grande Ponte Alta é uma cidade Ou um lugarijo? Um bairro de Uberaba também Como Peirópolis Essa água é limpinha? Sim, ela é limpinha O pessoal às vezes quer vir nadar Fazer um boiocross Pode aproveitar o espaço Aproveitar Da correnteza E o pessoal faz muito esporte por aqui? Algumas pessoas Mas não tem um hábito, né? Mas eu fiquei sabendo que tem uma caminhada aqui? Tem A caminhada dos dinossauros Ela é sempre no último domingo do mês Mas não é de gente antiga não, né? Não, pessoal Como os dinossauros, né? É amassadinha nova Lá em Bairdegi tem o encontro dos dinossauros Certo Que é o pessoal mais velho da cidade Que reúne uma vez por ano Aqui não é isso não, né? Não, aqui não O pessoal vem pra conhecer um pouco a natureza Praticar o esporte E conhecer a história dos dinossauros E ali na frente Aparece uma cachoeira maravilhosa Uma das mais bonitas que eu já vi Eu vou dar um tiragosto aí pra você Só vou antecipar Que é uma imagem que a minha equipe está fazendo De cima da ponte Mostrando todo o vale E o início da cachoeira Mas ela é muito, 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 muito mais bonita do que isso E você vai ter que esperar Até o final do programa pra conferir Não é isso? Exatamente Conhecer essa beleza da nossa região Então daqui a pouco você vai lá com a gente Vamos lá mostrar E você, como sempre, viaja com a gente A Viação Cipó está divulgando semanalmente Os atrativos turísticos de Itabirito E a partir de hoje Vamos destacar também os melhores hotéis Restaurantes, bares E roteiros turísticos da cidade O primeiro a ser credenciado pela Viação Cipó Para receber vocês com qualidade É o Outeiro de Minas Um spa muito bem montado Ornamentado por uma das montanhas mais bonitas de Minas Gerais Aqui você pode reeducar sua alimentação Fazer exercícios físicos, massagens Banhos especiais Enfim, deixar o corpo e a alma revigorados para enfrentar o dia a dia Itabirito tem spa de qualidade Eu experimentei e aprovei Venha conhecer